Bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Globo Niro, né, nosso por causa de novo mais uma vez Aonde nós estamos? Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui esse trecho que já tem, né, vídeo lá no canal lá Desse trechinho aqui, que é descendo, né, sentido aí ao viaduto severo lá Então pra quem não conhece, né, que nós estamos perto do quilômetro 299 Ali é sentido, né, a Belo Horizonte, também bem próximo ali do Poço Veranei, o quilômetro 299 Então esse trechinho aqui galerinha, também vai ser liberado aí, né Pra assim que liberar lá o viaduto lá, tiver tudo prontinho, então vai ser liberado aqui também Vou mostrar pra vocês ali o que eles já fizeram ali, né, pra ser liberado ali, ok? Então, bora lá pro vídeo! Tchau, tchau! Bom pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Eles já colocaram aqui, tá vendo isso aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem aí, isso aqui é uma linha Tá sendo colocada aí pra dar nível certinho ali, pra tá fazendo aquela canaleta, né? Que é a canaleta aí de escoamento de água daqui Aqui embaixo aqui, ó, é a BR antiga, né, que futuramente aí vai ser a... vai ser um sentido só Deixa eu mostrar pra puxar aqui pra vocês aqui O sol tá meio quente aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui Hoje é 14, né? 14 do 8 aí Aproveitar e desejar aí pra todos os pais um feliz dia dos pais aí Todos os pais do Brasil, né? E os nossos inscritos aí também Então, galerinha, isso aqui vai ser liberado Não vai demorar a ser liberado aqui não, tá vendo? Vou mostrar pra vocês ali na frente ali também O que eles estão fazendo aí Pra quem tá chegando agora, né? Ali é sentido Deixa eu puxar aqui o zoom Ali é sentido, né, a Belo Horizonte Tá vendo? E pra cá Essa aqui vai ser sentido aí ao Vale do Aço, Belo Horizonte Então vou mostrar pra vocês, né, o que eles estão fazendo ali E vou levar vocês até lá na cabeceira Da... Do viaduto severo Pra vocês... Terem noção, né? Aonde é essa via aqui, né? Que é bem próxima aqui de Antônio Dias Na verdade, isso aqui já é município, né? Já é de Antônio Dias Então vou mostrar pra vocês aí Pessoal que mora na beirada da BR aqui, né? Lugazinho top, ó Cê tá doido, ó Show de bola Então vou mostrar pra vocês ali que eles Já deram uma parada ali na... No barranco Acertaram aquele barranco lá A canaleta tá sendo aí também Nivelando, passando Colocou a linha pra tá... Vindo com concreto aí E... Concretar, né? A canaleta de escoamento Da chuva Então... Eu vou mostrar pra vocês ali É... Tava ali só num pedacinho Né? Ainda tem material pra estrada fora ainda Tá vendo? Da cocanetagem que eles vão fazer aqui Quero aproveitar e mandar um abraço Pra galerinha aí, né? É... Pessoal da Vale Verde Que... Tá fazendo serviço também lá Lá em São Gonçalo do Rio Abaixo Um grande abraço pro pessoal lá Pessoal também da Cocais Que faz esse serviço aí Um grande abraço pra galerinha Pro pessoal da Vila Plan também, né? Um grande abraço pra todos vocês E o pessoal da ECB A Construtora Brasil, né? Um grande abraço pra todos vocês lá Então vão lá que eu vou mostrar pra vocês ali Né? O que eles estão fazendo aí Eu não vou nem desligar a minha câmera aqui Pra ela tá levando vocês lá Bora lá, né? Mostrar pra vocês ali, galera O que tá acontecendo ali Bora lá que eu vou mostrar pra vocês ali O que eles estão fazendo Ok? Aqui pra vocês terem noção, ó Tá vendo? Aí, ó Já foi Passaram, né? Um asfalto aqui Vai vir com a outra parte aí Da capa Pra tá finalizando aqui Essa parte aqui Pra liberar Assim que liberar o viaduto Tá todo mundo aí Ansioso, né? Da liberação do viaduto Então nós estamos aí Sempre trazendo atualizações Pra vocês aí Tá vendo esse barranco aí? Já foram Já deram um jeitinho Ainda tem coisinha pra fazer aqui Mas Isso aí é Coisa Pouquíssima Galera Aquela parte ali, né? No caso São duas vias, né? Uma pra subir Outra pra descer Eu não sei como é que vai estar Sendo aqui Quando liberar ali Porque Eu ouvi falar que Na parte De baixo Que eles vão continuar Com aquela BR lá de baixo Antiga Vai ser usada aí Só um sentido Sentido pra Belo Horizonte E essa aqui Sentido ao Vale do Aço Eu não sei como é que vai ser Mas a gente vai estar acompanhando E trazendo pra vocês, né? É o que O que tá sendo feito aqui Então Essa aqui é Sentido ao Vale do Aço Já tem um vídeo aí Mostrando pra vocês também aí, né? Mas aqui eu quis mostrar E atualizando também O que tá sendo feito aqui É Então bora ali Mostrar pra vocês ali Até na cabeceira Do viaduto ali Ok? Essa rota aqui Inclusive Teve um dia aí Que a gente tava Gravando vídeo aí E aí Teve um rapaz Que É Veio aqui sem saber, né? Ainda tá fechado, galera É Pra veículos Então a gente Pede vocês aí Paciência, né? Pra Os usuários Ok, galera? Então Deixa eu diminuir aqui Que ele já tem até uns cones E Vamos parar por aqui Mesmo aqui Ok, galera? Então Tá aí Pra vocês É A cabeceira, né? Do viaduto ali Deixa eu mostrar pra vocês aqui Também já tá bem prontinho Também, né? Essa outra via aqui Ó É a via Duas pistas aí Liberadinha aí Pra vocês Então Tá aí um videozão Pra vocês aí Pra vocês que nos acompanham aí Atualizando também, né? Eu vou tá mostrando Sempre tô mostrando O viaduto ali, ó Deixa eu mostrar pra vocês A cabeceira lá Deixa eu dar o zoom Mostrar pra vocês ali Tá vendo? E aqui Chega o final Dessa via aqui Já na cabeceira Do viaduto, né? Do Severo aí Ok? Então Tá aí um video Pra vocês aí E Espero que vocês Possam estar curtindo E tenham gostado Bom, se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like Faça o comentário Que é importante demais Pra nós aí Pra gente tá sempre Trazendo conteúdo Pra vocês aí Ok, galera? E até os próximos videos Se Deus permite Estaremos aqui, né? Mais uma vez Trazendo conteúdo Pra vocês aí Tchau Obrigado